30 anos do Casacor, a gente foi convidada e eu achei que era um ano muito especial, teve o primeiro que eu participei, que nesse primeiro minha filha Bettina nasceu, e nesse primeiro também a gente foi premiado pelo IAB e foi um ano muito bacana. Então quando teve o convite para os 30 anos eu achei que era imperdível. Com o convite, com a aceitação do convite, então a gente tinha que criar todo o que seria o espaço. Então assim, de novo voltou os 30 anos que a gente achou que seria bacana se a gente trabalhasse o mesmo tema que a gente trabalhou há 30 anos atrás. O espaço é perfeito, longilíneo, ele leva a gente a poder ter esse espaço como uma pequena sala de estudo. Continua perfeito. Aí a gente achou que seria bacana para dar mais legitimidade, ser genuíno de fato, de alma já que era tão importante, ser uma sala de estudo, tem todo um lado poético, tem todo o lado do imaginário. Então a gente achou que seria bacana se a gente criasse um personagem. Bom, na realidade o personagem que a Lia falou é um personagem intelectual, é um personagem que aprecia as artes. E a gente reuniu alguns artistas brasileiros, artistas super renomados, importantes para a arte contemporânea brasileira. E cada um deles fez uma doação para o nosso espaço. E o Silvio Meirelles, ele deu para a gente um boleiro, emprestou um boleiro para a gente, que ele usa também como cinzeiro, que é muito interessante. A Beatriz Milhazes emprestou um banco que ela usa para pintar no ateliê dela. A Maria Klabin e a Gabriela Machado, cada uma emprestou a sua paleta para misturar as tintas, enquanto elas fazem seus trabalhos. E o Leonilson, ele deu um trabalho lindo, que foi na realidade um presente do Daniel Senizi. A Leda Catunda foi um godê dela. E o Zerbini deu um segmento de um tablado que ele usou na última exposição dele. Então a gente reuniu aí artistas muito especiais, e que foram muito bacanas em doar um pedacinho do trabalho deles para esse espaço do personagem intelectual e apreciador das artes. Esse Casa Cor tem uma conexão especial um pouco com a minha história, porque a primeira edição do Casa Cor foi em 91, foi o ano que eu nasci. E esse ano tem a edição comemorativa do Casa Cor de 30 anos, que também é o ano que eu faço 30. O bacana é que em 91, a Lia estava participando com a Azul Arquitetura desse primeiro Casa Cor também, e eu estava na barriga dela. E o primeiro passeio que eu fiz foi para o Casa Cor. Então os colegas da Lia brincam até hoje que eu sou filha de Casa Cor. Acho que participar esse ano teve um pouco esse valor especial para mim, de saber que a minha história se mistura um pouco. Eu sempre fui bem apaixonada por ver o processo de criação da Lia, e um pouco uma paixão maior seria o processo de criação do mobiliário. E essa foi a vez, talvez um pouco mais forte, por eu estar morando fora antes, por quatro anos, que a gente participou e criou um pouco juntas. Então, quando a gente entrou com a decoração do ambiente, fizemos juntas o processo desde o começo, visitando o espaço, pensando o que e como a gente ia interferir nesse espaço, tanto com luz, quanto com mobiliário, quanto com cortina, quanto com os livros. Foi todo um processo de criação bem livre, pelo Casa Cor permitir um pouco também isso. Você pode criar o que você quiser, sem muitas restrições. Então, a gente cria um personagem, e a partir disso a gente tem um processo muito fluido e gostoso. Então, acho que isso, para mim, foi o que vai ficar de gostinho bom desse Casa Cor. Legenda Adriana Zanotto